Sushi, sashimi, sukiyaki, banzai, arigatou, sayonara, Ishizaki! De novo com você e aqui, o Magazine Ishizaki, você sabe... Ishizaki? Ishizaki. Ah, tá bom, que esse N na frente. Gente, é preço bom, vamos lá. Calça de moletinho. Infantil, não, moletom feupado. Moletom feupado. Ai, desculpa, Milton. 3,5. 3,5 moletom feupado, provando aí R$3,50 só. Aqui o que tem? Camiseta manga curta, 3,5. 3,50. Aqui camiseta estampada. Olha só, 3,50 também, várias estampas diferentes. Short de viscose estampado. 3,50, calça de moletinho, aí sim. 4,5. 4,5, gente, tem várias cores. Aqui, fuso, 4,5, tem várias cores também. Essa manga longa, 4,5. Manga longa, camiseta legal, 4,5. Olha, várias cores. Manga longa, 4,5. Manga longa bordada, 4,5, tem várias cores diferentes aqui. Viscose, 5,99. 5,99, manga curta bordada, várias cores também. Blusa viscose, 5,99. Tem o que aqui? A mesma, só que são outras cores. Calça de viscose estampada, 7. 7 reais, calça de viscose estampada. Aqui. Calça jeans, 9,99. 9,99, calça jeans. Olha como tá barato, gente. Camisa masculina. Camisa masculina. Estrada. Quanto? 9,99. 9,99, tem várias cores de listras. Calça jeans, manga curta, 9,99. 9,99, camisa jeans. Olha que jeans legal, hein? Blusa de crepe, curta, 9,99. 9,99, blusa de crepe curtinha, tem várias cores diferentes. Calça de crepe, 9,99 também. Aqui. Calça de chifon, 9,99. Chifon. Liso. Liso, 9,99. Aqui. Calça de gorgorão, 9,99. 9,99. Calça de crepe estampada, 13. 13 reais só? De crepe estampada, 13 reais. Camisa. 13. Olha que gostosa, hein? Isso aqui é microfibra? Microfibra? Não, é poliéster. Poliéster, mas olha, é um tecido gostoso. Esse é blazer de rami. Quanto? É 13. 13 reais, gente. É Magazine Shizak, dando um banho de preço baixo. Fica aqui na Domingos de Moraes. 28, 28. Telefone, 573 4573. Perto do metrô Santa Cruz. Aproveite, domingão, que horas? Das 10 horas, 18. Das 10 às 18. E hoje fica aberto até que horas? Até as 18 horas. Até as 18 horas. Olha, você vai conhecer o Yuka, o irmão do Milton. Aí, mostrei. Magazine Shizak, nota 10. Vem aproveitar. E aí, você vai conhecer o Yuka.